Por efeito que o carrinho tá deixando mais pesado. Aí, vai subindo. Aí, ó, não tá aparecendo? Que o carrinho deixou esse trilho mais pesado? Não, cara. Cai, 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 cai. Peraí, deixa eu te ajudar. Polisdute, quer ver? Polisdute, quer ver? Quer ver como que eu entro aqui? Bom. Aff, minha força da mente. Vai tentar colocar o mob spawner aqui, mais em mim. Vai tentar colocar aqui o mob spawner. Agora. Pera, eu tenho que ter... Tenho certeza que você quer. Absoluta, ultra, ultra, mega, ultra, 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 ippi, 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 ippi. Certeza. Tenho medo de certeza, porque você quer? Cara, ô... Eu também quero um portal! É assim que se escreve dinerbuller? Ô manislin! Eu vou quebrar aqui só porque é que tá tendo. É uma festinha. Tuts, 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 que festinha! Me empresta o portal! Não quer jogar! Joga! Ah, coloquei o carrinho de Lillebord e não aconteceu nada. Tá aqui, carrinho! O carrinho é... não tá tendo mais isso. Ou tá tendo. É, o carrinho é uma entidade. Era pra isso funcionar com ele. Tá, peraí, ô Bia, não mexe não. Ô manislin, vem aqui, cara, rapidão. Bia, cê sabe colocar spawn de monstro? Não quer mais ir o comando pra fazer isso. Venta aí agora. Voltei. Coloca de... é... Aranha da caverna aqui, ó. Nesse meio. Aranha da caverna, tá? Não quer ir, mas antes ia, 52. Não, não precisa tá com banco, por aí. Era assim... era... 52-1 o comando. Pra dar outro móvel, 52-2. Ô cara, é 52 barra? É 52 barra? Não, barra não. Deixa eu pesquisa. Sim, é barra. Não, não é barra. É dois... É dois pontos. É, deve ser. É, deve ser... Vai, vô Oke. Mas... Aí, você vai se... Não vai mais... É. É... É. É... 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 O que é que eu consegui? Conseguiu o que? Conseguiu, Matinho. E a gente só consegue isso uma vez? Oh, Manishly, por que você tirou? Eu não tirei. O que aconteceu? Você tirou. Consegui, consegui, consegui. Consegui. Eu entrei por um. Ah, só vai um doido. E ele some, ah, você bota. Ele some. Ah, não, é porque ele não pode ficar um lado, oh, my God. Onde eu fui? Parar. Ih, eu vou criar minha casa aqui, cara. Minha casa vai ter um portal. Oh, sai daqui. Sai. Eu sou é ar-condicionado. Eu sou é ar-condicionado. Eu sou é ar-condicionado, mulher. Cadê você, Red? Sai daqui. Dá a TP para outra pessoa. O que você colocou? Você colocou o portal aqui? Sim, eu tô fazendo um portal. Ai, você quebrou, eu me atinguei. É só da TP para alguém. Tom, ué, por que não foi? Deixa eu aqui, deixa eu aqui. Não, ah, todo mundo vai ficar chamando agora o portal aqui? É satanagem. Quem que é livro escrito? Eu tô com o livro escrito na minha mão. Quem que é que é livro escrito? Todo mundo vem para a minha casa, que coisa chata. E todo mundo vem grifando a minha casa. Eu até agora não grifei a casa e nem joca de ninguém. Eu venho aqui, crio um portal, todo mundo vem para cá. Cara, eu não sabia o que dela foi criando um portal tão gigantescamente gigante. Mas agora dá. Nossa senhora tem muita coisa de aprender nesse jogo. Ah, Fê. Hum, só para você. Fê, não, para. Não, acredito. O que foi? O quê? Não funcionou. Espera aí, já volto. O quê? Já daqui a pouco eu tô indo a coisa. Olha isso que legal. Um de ponta cabeça. Não, ele tem que nascer de ponta cabeça. Cadê o isqueiro? Isqueiro. Acertei. Entrei no portal aleatório de novo. Por que agora eu tô tendo limite de tamanho de portal? Todo mundo tem que saber. Porque desde de quando que eu falo... Não. Desde quando que eu fico passando a empresa. O que está igual a aeroenda. No mês passado eu comentei sobre a empresa. A nossa faxina vai ter que estar no dia. A nossa arrumação, a nossa arrumação vai ter que estar no dia. A nossa faxina vai ter que estar no dia. A minha gente vai ter que estar no dia. E o que eu tenho que estar no dia. Ô, colherdude. Eu não aceito isso. Vem aqui. Aqui é o limite do mundo, não é? Oi? Ah, pra vocês também tá aqui o limite do mundo? Olho místico do mundo? What the fuck? O limite. Ah, tá. Cadê você, Júnior? É aqui do seu lado, cara. Você tá invisível, né? Toma um leite. Não tô, cara. Toma um leite. Ó, tomei. Gente, olha o que que eu fiz. Sinal de Wi-Fi. Aqui, ó. Tô tomando, cara. Ah, eu acho que foi a Bia que mandou o comando pra você, pra você ficar invisível. Sinal de Wi-Fi. Você mesmo. Sinal de Wi-Fi. Aqui. Quem quer o Wi-Fi grátis? Tem aqui, o sinal é cheio. Ah, eu quero fazer um portal com uma porta só, ó. Não tem como, mas... Foi pra dimensão do Red Force. Não. Sai. Que merda é essa? Sai daqui. Caraca, todo mundo vai me perturbar onde eu estou. Hum. Já saí. Ninguém vai roubar o meu sinal de Wi-Fi gigante. Falou pra vocês. Vou fazer minhas engenhocas. Ih, se... Água... Não, água não. Vou perguntar pro... Pro Kyos. Por que ele não tá abrindo o server. Por que ele não gosta de nada, cara? Então fica quieto, nossa. Eu sei. Pelo menos deixa os outros gostarem, cara. Se você não gosta, tudo bem. Fica aí, não gostei. Eu sou ok. O chat é que eles estão... Bloqueiam as coisas de Redstone. É, não. Porque bugaram o server. É, cara. Ah, tá. Eu não acho chato ver isso. É que eu enjoo rápido. Eu penso... Sei lá. Caraca, mas eu já vou. Você também fica fazendo isso. Aí ele fica mais nervoso ainda. Cara. Quem quer sinal de Wi-Fi grátis? É o quê? Sinal de Wi-Fi grátis. Eu... Não. Ela é super rápida. Eu gostaria de ver um... De teleporte de um portal do Nether. Júnior, mas que merda você fez aqui? Que merda? Ai, caraca. Poder e falso. Aqui, olha como eu ia fazer. É... A plantação de cana. Vem cá. Calma aí. Eu tô aí. Pera aí. Só falta pegar o... O balde. Ninguém vai ver meus apartamentos de Wi-Fi. Ninguém vai ver meus apartamentos de Wi-Fi gigantesco. Calma aí. Já tô indo. Quantos blocos a água... A água consegue alcançar? Oito. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... No caso de você, eu tenho que agora tampar essa água toda. Mas é muito legal você sair colocando água aleatoriamente pelo mundo. Eu vou plantar uma TNT em algum lugar, em especial, que muitas pessoas usam para defecar. Em você. Nossa, ok. Todos os meus portais estão ligados em um só. Que ótimo. Vem aí, olha o meu portal. Olha o meu. Não, eu vou ficar solitário no meu. Imagina o meu. Eu não perdi ele. Eu criei um coisa de portal. Isso é legal, porque tem muito portais. Se você enche o meu. Aê, terminei. Aleluia. A gente tapa toda a água? Já tapei. Se você fazer isso de novo, cara. Eu te bando do cérebro. Nossa, cara. Isso é muito chato. Olha os meus portais, rei. Só para eu te ver, meu. Não, não é estica. É a sua ponte. Caraca, que casa foda, hein, Manislinho. Ô, louco. O que é que é isso? É a minha casa. Ok, você já me barrou. O meu é horrível. É sério. O meu comparado a seu está a zero. Eu vou criar um portal aqui. Que bom que agora eu não vou me preocupar em fazer portal. De que maneiro. Fazendo download do terreno. E onde é que eu vim para? Uma vila. Sim, eu já tinha encontrado ela primeiro. Mas que merda de som é esse? Eu vou tirar. De novo. Na sua vila tem... Uma, duas, três, quatro, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Um beijo. Uma, duas, três, quatro. Um beijo. Um beijo. Um beijo.